Olá, e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Você sabe qual é o planeta mais quente do nosso Sistema Solar? Não? Então acompanhe esse vídeo para saber a resposta. Mas antes, aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e então vamos para o vídeo. O planeta mais quente do Sistema Solar é Vênus. Sua temperatura média é de 460 graus Celsius. Ele é o segundo planeta do Sistema Solar. Ele recebeu o nome por causa da deusa Vênus, que representava o amor e a beleza. O diâmetro de Vênus é de 12.104 quilômetros. Ele é formado por 97% de dióxido de carbono e 3% de nitrogênio. Você sabia disso? Então me deixa aqui nos comentários os próximos temas de vídeos e nos vemos num próximo vídeo. Vênus.